Música Um balaço lamederão no salão da tia Picuxa Um balaço lamederão no estampido da garrucha Se meu bala não tem franja foi guasqueando o fio de agaga Mas minha pada foi a China que roubei na madrugada Mas minha pada foi a China que roubei na madrugada Já estendi meu pala rubro por derriba dos pelegos Mas quem viu a estrela da alva tinha lindos olhos negros Mas porém a tal saudade não é poncho que se mala Ficou ela impregnada na extensão toda do bala Ficou ela impregnada na extensão toda do bala Nas andanças pelo pago sempre levo o pala rubro Porque China de mel doce eu cavaco mas descubro O meu pala tem feitiço eu não sei se no bordado Porque franja não tem mais para ser um embruxado Vai ficar dona do pala quem fisgar meu coração Que ao bater descompassado vai sentir o beliscão Com a China vou cambiar uma nesga só de céu Vai o pala vem um beijo sob a aba do chapéu Vai o pala vem um beijo sob a aba do chapéu Eu vei um beijo só fazer a palavra Que adicriu aos μεigna